As pessoas podem ter ao mesmo tempo chikungunya e dengue. Houve cientistas que já encontraram casos de pessoas que tiveram identificado no sangue ao mesmo tempo o vírus de dengue e o vírus de chikungunya. Foram pouquíssimos casos que foram relatados até hoje e esses casos aparentemente não tiveram uma gravidade maior do que os casos de dengue ou do que os casos de chikungunya sozinhos.